Eu queria deixar um agradecimento pra você, cara, assim, dizer que, pô, foi muito massa, né? É, pô, você trouxe, assim, ensinamentos de ancestrais mesmo aqui, né? Coisa que a gente tem que parar pra analisar, ver a vida de um modo um pouco diferente, né? Sim, sim, sim. A gente tá realmente muito objetivo na coisa e tal, muito imediato. É, o imediato, né? O imediatismo, o resultado naquele momento, se não tiver um resultado naquele momento, não foi legal, não presta. É você vender o ingresso pra fazer o show e tal, aí deu 500 pessoas, pô, foi mal, velho, só deu um cara, agradeço a Deus, foram 500 pessoas que não foram lhe ver, foram 3, 4 que foram lhe ver. O pior é você ter ali, às vezes, uma multidão e quando você tá cantando, tá bebendo de costa pra você, não tá entendendo sua música. É isso que eu tô vendo aí nos shows, nos shows. Sim, sim. As pessoas não estão prestando atenção na música, na arte, tá? Só comendo água de costa, não quer nem saber, tá? Então, tudo bem, você vai achar uma multidão, mas você é solitário. Então, é importante ter essa canalização com a arte, num formato que você seja participativo, né? Sim. Isso é muito importante. Eu gosto assim. Salve, potência! Beleza? Já assistiu o corte aí? Pô, então deixa o joinha, se inscreve no canal. Tamo junto! Tchau, tchau!